Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, hoje eu vou fazer um comparativo aqui da linha Piner. Tá afim de comprar um Piner? Tá na dúvida de qual comprar? Vou fazer o comparativo entre eles. Tá curioso? Bora, vem! Hoje o comparativo vai ser esses dois carinhas da linha Piner. Pra você que escolheu um produto Piner, parabéns, sinônimo de coisa boa. Esse vídeo aqui a gente não recebe nada por isso, tá? Não tem nenhuma propaganda, mas é um aparelho que é bom e tem diferença entre eles. Nem todo mundo sabe, eu vou compartilhar pra ajudar vocês na compra, beleza? Esse é o linha de entrada, o mais popular e o mais vendido por causa do preço. E esse é uma versão um pouco acima, que tem bastante coisa. Eu acho super caro, tá? Eu acho esse aqui honesto pelo que tem pra oferecer. Esse aqui eu acho caro, eu sou cliente também, apesar de eu instalar e vender. Mas é informação, tem bastante coisa e é legal, vale a pena. Então, vem! A princípio, vamos falar sobre esse cara aqui, é a versão MVH-S208BT. Esse aparelhinho tem Bluetooth, tem entrada auxiliar, tem o básico hoje em dia pra um rádio novo, tá? Ele remove a frente. Aqui temos o Bluetooth, uma entrada RCA, as entradas auxiliares USB que eu já falei, sistema FLAC, MP3 e WMA, que são o sistema dele. Essa é a caixa, tá? O aparelho é esse cara aqui. Então, vou mostrar pra vocês visualmente. Seu botãozinho pra atender o telefone, que você retira a frente. Essa é a traseira dele aqui, tá? Vou fazer um vídeo e tentar ser o mais rápido possível, tá? Esse aqui já é a segunda versão. Eu acho essa versão maravilhosa, tá? Tanto pra você que quer algo que dure ou que tenha mais qualidade. Essa é a versão MVH-X3000BR. Existem outras que tenham mais funções, tá? A 5000 e a 7000. Mas dessa versão pra essa, a diferença já é bem grande, tá? Quais são entre elas já de bate-pronto falando, tá? Primeiramente conecta dois celulares ao mesmo tempo. Tem um sistema compatível com iPhone e Android. Tem um sistema do Spotify. Tem o Pioneer Smart Sync, que é esse aplicativo aqui, ó. Você consegue baixar. Ele é bem intuitivo, é legal de você mexer. Tem até aqui o QR Code. Quem não tiver e quiser aproveitar e baixar. Bem interessante, tá? É fácil de vocês conseguirem configurar. Tem duas saídas RCA, 13 bandas de regulagem. O sistema aqui do USB um pouquinho mais potente. E tem entradas pra comando de volante. Vou pegar ele aqui. Ó, essa é a caixa, tá? Consegue mudar as cores. Acho isso super interessante. Eu acho ele muito bonito. A parte das costas aqui, ó. Então, aqui já temos as entradinhas do microfone. Que esse microfone é externo, tá? Esse microfonezinho aqui. Então, a qualidade de ligação vai ser melhor. Tem entrada pra comando de volante. Então, essa é uma das principais. Se o carro tem comando de volante, quer ativar. Você tem que comprar esse cara aqui. Ah, eu quero colocar um longa distância. Tem que ser com esse cara aqui. Aquele já não vai funcionar. Ele não tem, tá? Ele vem com controle remoto. Ambos vêm com um saquinho ali pra prender. Aqui já temos dois pares de saída, né? Então, eu consigo usar uma como saída sub-offer. E a outra como front. A diferença das versões mais completas é que tem mais uma, tá? Aqui tá o conectorzinho da antena. O chicote é exatamente igual. Em potência e RMS, os dois entregam a mesma coisa, tá? E são nessas que os vendedores, às vezes, acabam vendendo. Falando que é a mesma coisa. Aqui, ó. 23 watts RMS. Agora, vamos no outro painer aqui, ó. Também. Cadê? 23. Mas aqui tá uma diferença gigante. Quando você escuta esse tocando e coloca esse, é uma diferença de definição e volume absurda, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Conforme vocês forem tendo dúvidas, deixem aí nos comentários, tá? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. O que que a gente tem aqui? Tem um kit duas vias instalado, tá? Bem feitinho. Não tem amplificador, ou seja, tá no chicote original. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos tirar um e pro outro. Ali, deixa eu do outro lado. Aqui tem duas vias da Audiofone. Duas vias bom, do club, tá? Com o anelzinho acústico pra ajudar na acústica. Que lá já tá montado. Deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Vamos fazer os testes comparativos? Bora lá. O teste aqui vai ser com o painer de entrada, tá? Vou ligar e vou mostrar pra vocês ele funcionando e como vai ficar o som. Repetindo, essa versão aqui, ó. Beleza? Não é ruim, tá, galera? Só de ser um painer é top. Eu só acho ele caro comparado com o que ele tem pra oferecer. Mas é um produto de altíssima qualidade, tá? Ponto negativo que acontece nesse rádio. Esse botãozinho do volume é bem frágil, tá? Tem que saber usar, senão ele começa a ficar meio maluco. Hora sobe, hora baixa. Mas é algo que se saber usar não tem esse problema, tá? Repetindo, não faço propaganda, não ganho nada por isso. Você pode comprar e trazer que a gente instala. Ou a gente pode vender instalado pra vocês também, ok? Então bora lá, vamos comparar. Vídeo informativo, tá? Só pra vocês saberem escolher. Encaixamos o plug aqui, beleza? Plug de antena. Esse aqui é o microfone, é no próprio aparelho. Aqui ó, escrito MIC. Legal? Galera, conectamos o MVHS-208BT. Vamos clicar aqui sim, em português. A hora, vou colocar qualquer hora aqui, só pra gente testar. Beleza, vai funcionar. Sair sim, ok. Já tá funcionando. Ele é vermelho. Aqui você tira a frente, que é USB. Aqui é auxiliar. E a gente faz a busca pela lupinha. Vamos conectar uma rádio qualquer aqui. Como os óculos são muito bons, também tem até o talo, sem distorção. Mas reparem que o volume funciona bem alto, tá? Então ó, bem baixinho do volume 30. Viu um pouquinho mais alto, ó. Na casa dos 45. Mas é um tipo de aparelho, você vai estar sempre no limite. O que ele tem de equalização aqui? Vamos lá, clicar aqui. Áudio. Father, balance, bass e turbo, né? Que é o grave. Tem flat, uma. Custom, que é o que a gente vai customizar. Duas. Equalização 1, 3. Equalização 2, equalização 3. Então, na casa de 5 equalizações, você pode ajustar. Se eu vir em custom aqui, ó. Eu vou aumentar o bass, que é o grave. Então ó, aumentar um pouquinho o som aqui pra gente conseguir perceber a diferença. Vamos lá. Vamos no bass aqui, ó. Custom. Bass. Perceberam? Usem fone de ouvido. Beleza. Aqui a gente vai ter que colocar um labudo. Beleza. Dá um gászinho aqui no bass, mas o palante permite. Beleza. Deixar no trono. Beleza. Tem o volume low. Ele dá um leve ganhozinho. Beleza. Vamos voltar pra rádio de novo aqui. Eu apertei o FM aqui. Band. Beleza. Vamos lá de novo. Áudio. Ballas. Father. E é isso. É isso que ele tem pra nós oferecer de equalização. O microfone dele é externo, tá? Ou desculpa. É interno. O microfone é esse cara aqui. Aqui a gente consegue salvar a rádio de 1 a 6. Aqui a gente mescla as músicas no pendrive. Música pra frente, música pra trás. Atende o telefone. Tá? Bem tranquilo. Se a gente conectar o bluetooth. Eu vou conectar o bluetooth nesse cara aqui, ó. Vou pegar meu celular aqui rapidinho. Colocar em buscar aqui. Bora, 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 bora. BT Audio. Vai, vai, vai. De novo, de novo. Aqui, ó. MV. O único segredo aqui pra conectar o bluetooth, você tem que dar uma permissãozinha aqui, tá? Ó. Esse botão. Parear. Você vem aqui, confirma aqui, ó. Tá conectado. Vou colocar umas músicas aqui sem direitos autorais. Beleza. Pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Quando tá no bluetooth ligado, bluetooth, usb ou auxiliar, ele consegue dar um ganhozinho aqui, tá? O volume fica um pouquinho mais alto. É isso. É porque ele tem jéssimos. Então, o volume, o volume é só não ganho de volume, tá? Tchau, tchau. O somzinho bem gostoso. A única limitação dele é que o volume tem que ser mais alto, que ele é mais baixo, tá? Vai montar um som mais bacana, peca por não ter muitos ajustes e saídas RCA. Então aqui a gente pode usar como uma saída dianteira, tá? Agora vamos testar o outro, que já tem subwoofer e tem mais ajustes. Eu quero que vocês reparem, tá? Vamos lá, vou desconectar aqui. Vamos pro próximo. Corta, corta. Vamos testar com o X3000, tá? Primeiramente, que ele é um pouquinho mais bonito assim, tem mais detalhes incromados. Os botões, as teclas, é evidente que ele é superior. Aqui na saída de trás temos a saída subwoofer, ou seja, você pode colocar um subwoofer, amplificador. E uma saída frontal, consegue fazer mais ajustes, tá? Ali você pode ligar o seu controle de volante ou controle de longa distância, que o pneu de antena e o chicote é o mesmo, tá? Ele muda as cores, ó. Então, tá verde, já ele fica branco. Você pode escolher uma cor dela só. Vem com um controlinho, tá? Então vamos conectar a fera aqui. Então, vamos confirmar. Beleza. Confirmei. Fechar. Beleza. Aqui você já pode usar o sistema BIAMP, tá? Nas aulas do nosso curso a gente fala mais sobre isso. USB, auxiliar. Aqui retira a frente. Vamos lá. Capacidade de rádio, já perceberam que é melhor, né? Olha o volume, como é diferente. Então ele funciona com um volume bem mais baixo. O volume 3, vocês estão escutando já, né? Ele é mais alto, ó. Até pega um pouco de solução do microfone, mas é evidente que ele é mais alto. Aqui mostra a sua lista e os app, né? Você pode conectar. A gente vai fazer um vídeo somente sobre o app, que é mais legal, tá? Esses aplicativosinho aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre equalizações, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem a iluminação, ó. Cor, ó. Das teclas do Kingsplay ou de ambos, tá? Que você pode mudar em separado, tá vendo? Legal, né? Tem carro que tem duas cores, tipo Volkswagen. Fica azul com vermelho. Dá pra customizar. Isso é legal. Vou colocar aqui cores de ambos. Aí é o tanto de cores que tem disponível, ó. Beleza. Vamos perder muito tempo aqui, não. Spotify, auxiliar, MT. Seguinte. Com esse cara também, logo logo eu faço alguns vídeos sobre equalizações, pra dar uma força pra vocês, tá? Tem bastante coisa. Bem legais, né? Vamos lá. Vou conectar aqui músicas sem direitos autorais pra ficar mais fácil. E vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos parear aqui, né? Então, ó. Parear. Esse aqui tem um que fala sim. Só conectar no meio, bem intuitivo. Vamos lá de novo. Vamos bem aqui. BT. Aí, já tá tocando. Agora o seguinte. Vamos nas equalizações dele aqui, ó. Esse aqui já tem bastante coisa pra oferecer pra gente. Primeiramente aqui, ó. Tem 13 bandas, né? De regulagem já prontas, né? Então tem vários estilos. Beleza. Balance. Father. Pra quem tem a entrada do Subwoofer, pode ligar e desativar. Nível de alto-falante. Nível de alto-falante é algo muito legal. Porque você consegue aumentar individual, tá? Então, por exemplo. Vou abaixar um pouquinho pra falar pra vocês. Nesse caso aqui, temos dois, duas vias top de linha. Na traseira tem um alto-falante painerzinho mais simples. Ou seja, ele não aguenta o ritmo do falante da frente. Gente, eu venho aqui, ó. E consigo aumentar os falantes frontal, tá? Então eu vou aumentar o falante frontal esquerdo. E aumentar o frontal esquerdo. Direito e esquerdo. Opa. Acho que eu nem empolguei aqui. Fiz traseiro direito. Falo voltar aqui. Vai, vai, vai. Isso é legal também porque ele usa como um processador. Às vezes você quer montar ele como um som trio. Você pode aumentar, colocar um driver, um tweeter de um lado. Um médio do outro lado. Aí você pode aumentar ele individualmente, tá? Então ele separa aqui certinho, ó. Front direito, front esquerdo, traseiro direito, traseiro esquerdo. E o sub-offer, se tivesse aqui. Beleza. Grossover aqui a gente consegue fazer um corte. Igual, por exemplo, esse alto-falante aqui. Ele toca 60 Hz. Então eu vou colocar aqui, ó. 63 Hz. Então você tem algum equipamento que tem uma limitação. Você consegue fazer o corte, ó. Tá? Ele corta bem, ó. Até 250 Hz. Tem um falante que tá distorcendo. Ou tem as limitações. Beleza. Posição de escuta. Eu consigo ativar a posição de escuta. Ou seja, eu posso focar no meu motorista. Ou em ambos frontais. Isso também é bem legal, tá? Beleza. Tem alinhamento de tempo, tá? O alinhamento de tempo é você medir seu tweeter no ouvido do seu cliente. Isso aqui é bem legal pra quem tá montando o som com bastante definição. Salvaram as configurações. Aqui o de bass ele vai aumentar. Vai dar um upgrade no grave. Essa música não tá ajudando. Vou colocar outra aqui. Ninguém tem melhores descontos. O descontar-se do mercado livre chegou chegando. Compre já. Ai, propaganda. Sai daí. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos ativar aqui. Vai ser bem legal pra vocês perceberem. Ok. É, áudio. Perceberam, ó? Deu um upgrade no grave, ó. Isso vocês vão instalando conforme a necessidade e a resistência dos seus equipamentos, tá? Dá pra fazer isso em qualquer um. Mas ele te dá a possibilidade. Aqui tem um load. Então ele deixa o load baixo. Vai pegar as frequências mais baixas. Depois baixas e médias. E altos pega tudo, tá? Beleza. O SLA, né? Lá só tem até o 2. Tem até o 4. Beleza. Equalização. Reparem, galera. Aqui olha o volume. Olha a diferença. Vou colocar outra música aqui. Ó, galera. A diferença de volume, ó. E olha como o grave tá mais forte. Agora vamos aqui, ó. Equalização. Aqui que tá a grande diferença, ó. Olha o tanto de ajuste que a gente tem aqui, ó. Começa em 50 Hz. E vai até 12.500. Então, ó. 50 Hz igualmente no grave, ó. Grave, subgrave. Estão percebendo? Aqui eu consigo destacar o médio. E assim sucessivamente. Olha o tanto de recurso que eu consigo aumentar. Olha o Twitter aqui, ó. Tô só mexendo aqui pra vocês perceberem a diferença, tá? A regulagem tem que ser mais elaborada. Mas é isso. Essa é a diferença do Spiner. Então, se o primeiro já te atende, top. Se você é um cliente mais exigente, gosta de mais definição, aqui você vai ter mais ajuste. Quanto mais ajuste você tiver, mais definição e mais equalização, melhor vai ficar o som, tá beleza? Isso serve pra qualquer projeto, tá? Seja grande ou seja pequeno. Com mais ajuste, esse sempre vai ficar melhor. Maravilha? Então é isso. MV HX3000 versus o 218BT. Gostaram desse vídeo? Foi legal? Tem alguma dica? Deixa aí nos comentários e até a próxima. E se tiver afim de fazer um curso com a gente, mostro bastante coisa. Como funciona sombiante, como coloca um comando som no volante. Enfim, no curso tem bastante coisa interessante. Eu vou deixar o contato aí. Até mais. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.